Música Música Irmãs, Jesus se manifesta a nós como o caminho, verdade e vida. Nele, o Pai renova sua aliança conosco, revelando-nos o sinal do seu amor. Hoje, comemoramos o Dia das Mães, e muitos de nós, devido ao isolamento social, não poderemos abraçar nossas mães. Mas podemos colocá-las em oração, diante daquele que é o Todo-Poderoso. Iniciemos esta celebração, acolhendo o Presidente, nosso Arcebispo, Dom José Antônio Peruso, nosso Paroco, Padre Reginaldo Manzotti, e Diácono Cleverson Teixeira. Cantando. Senhor, eu quero agradecer a Tua voz, derrama o Teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, me lembrar na intimidade. Todo o Teu coração, derrama em nós Tua unção. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, quero saudar com muito grande fraternidade, todos os que participam desta celebração, também, pelas redes sociais, ou pela televisão, TV Evangelizar, ou pelo rádio, Rádio Evangelizar. Vamos todos, ainda que distantes, ainda impossibilitados, muitos, devirem até a igreja, ou ir até a sua igreja. Ainda assim, juntos, vamos aqui compor a grande família orante, que quer ouvir a palavra, que quer se nutrir pela Eucaristia, que quer realimentar sua interioridade, para palmear, passos novos em dias tão exigentes e incertos. É o dia das mães, e no ato penitencial, ao Pai das Misericórdias, peçamos, que Ele nos perdoe, por nossas indelicadezas, ou ingratidões, ou indiferenças, ante o sofrimento de muitas mulheres, muitas mães. E também, vamos pedir ao bom Deus, que nos perdoe, face a frieza, ante o sofrimento de muitos, que Ele nos conceda o Seu perdão por omissões, que Ele nos perdoe, se a nossa indiferença, feriu corações, e não enobreceu nossa sensibilidade. Arrependamos-nos. Senhor, que vieste salvar, os corações arrependidos. Tietade, 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 Tietade de nós. Tietade, Tietade, Tietade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar, os pecadores humilhados. Tietade, Tietade, Tietade de nós. Tietade, Tietade de nós. Tietade, Tietade de nós. Tietade, Tietade de nós. Deus, todo misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Cantemos. Glória a Deus nos altos céus, paz da terra aos seus amados. Amados louvam, reis celestes, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos. Amém. 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 Oremos Ó Deus, Pai de bondade Que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas Concedei aos que creem no Cristo A liberdade verdadeira e a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A Palavra de Deus orienta nossos passos E nos conduz pelo caminho da verdade e da vida plena Ouçamos Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado E os fiéis de origem grega Começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica Os de origem grega Diziam que suas viúvas eram deixadas de lado No atendimento diário Então os doze apóstolos Reuniram a multidão dos discípulos e disseram Não está certo que nós deixemos A pregação da Palavra de Deus Para servir as mesas Irmãos É melhor que escolhais entre vós sete homens de boa fama Repletos de espírito e de sabedoria E nós os encarregaremos desta tarefa Desse modo Nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração E ao serviço da Palavra A proposta A proposta agradou toda a multidão Então escolheram Estevão Homem cheio de fé E do Espírito Santo E também Felipe Procuro Nicanor Timon Pármenas E Nicolau de Antioquia Um grego que seguia a religião dos judeus Eles foram apresentados aos apóstolos Que oraram e impuseram as mãos sobre eles Entretanto a Palavra do Senhor se espalhava O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém E grande multidão de sacerdotes judeus Aceitava a fé Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 32 Que tem por antífona Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Repitamos esta antífona Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Salmo 33 Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Ó justos alegraivos no Senhor Aos retos fica bem glorificado Dá graças ao Senhor ao som da arpa Sobre nós vem a Senhora a vossa graça E na mesma forma que em vós nós esperamos Pois é até a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda terra Transborda em toda terra a sua graça Sobre nós vem a Senhora a vossa 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 graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Primeira carta de São Pedro Caríssimos, aproximai-vos do Senhor Pedra viva, rejeitada pelos homens Mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas Formai um edifício espiritual Um sacerdócio santo Afim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus, por Jesus Cristo Com efeito, nas escrituras se lê Eis que ponho em Sião uma pedra angular Escolhida e magnífica Quem nela confiar não será confundido A voz, portanto, que tem desfé cabe a honra Mas para os que não creem A palavra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Pedra de tropeço E rocha que faz cair Nela tropeçam os que não acolhem a palavra Esse é o destino deles Mas vós sois a raça escolhida O sacerdócio do reino A nação santa O povo que ele conquistou Para proclamar as obras admiráveis Daquele que vos chamou das trevas Para sua luz maravilhosa Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia 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 A minha alma abrirei Aleluia Aleluia Cristo é meu Rei Aleluia Cristo é meu Rei Aleluia, aleluia A minha alma abrirei Aleluia, aleluia Cristo é meu bem O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tem desfé em Deus Tem desfé em mim também Na casa de meu Pai há muitas moradas Se assim não fosse Eu vos teria dito Vou preparar um lugar para vós E quando eu tiver ido Preparar-vos um lugar Voltarei E vos levarei comigo A fim de que onde eu estiver Estejais também vós E para onde eu vou Vós conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor Nós não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai Senão por mim Se vós me conhecesseis Conheceriais também o meu Pai E desde agora O conheceis e ouvistes Disse Felipe Senhor Mostra-nos o Pai E isto nos basta Jesus respondeu Há tanto tempo estou convosco E não me conheces Felipe Quem me viu Viu o Pai Como é que tu dizes Mostra-nos o Pai Não acreditas que eu estou no Pai E o Pai está em mim As palavras que eu vos digo Não as digo por mim mesmo Mas é o Pai que Permanecendo em mim Realiza as suas obras Acreditai-me Eu estou no Pai E o Pai está em mim Acreditai ao menos Por causa destas mesmas obras Em verdade e em verdade Vos digo Quem acredita em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que estas Pois eu vou para o Pai Palavra da salvação Glória a vós Senhor Minha Amém 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 Amém. 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 Talvez até acometidos das infecções do novo coronavírus, ou então de outros dramas. Parece que quando uma epidemia que chamam de pandemia se desencadeia, muitos outros dramas e problemas também subjacentes afloram. E quanto sofre a nossa gente, especialmente a nossa gente pobre. Carências de toda a ordem, e pior de tudo, é quando parecem precisar lutar até sem esperanças. Em situações assim, ou era algo assim. Em uma realidade guardadas as diferenças, que trazia muitas, que guardava muitas semelhanças, aquela dos discípulos no diálogo com Jesus. Diz-lhe a seus discípulos, não se perturbe o vosso coração. Vou só recordar, meu irmão, minha irmã. Aqueles discípulos, estavam com o Senhor, haviam chegado a Jerusalém. Muita hostilidade latente, um ambiente de muito contraste. De muita rejeição das lideranças religiosas, à pessoa de Jesus. Quem olhava a realidade circunstante, certamente se atemorizava. E aqueles discípulos também, gostariam muito de não estar lá naquela hora. Como gostariam muito os discípulos de hoje, de não precisar atravessar os dias incertos, que se impõem atualmente. E então a palavra do Senhor a eles, aliás, já lhes tinha lavado os pés. O Senhor estava com o avental, vestira o manto, mas não tirara o avental. De servo que ama. Lavar os pés, símbolo de amor. O avental de serviço. Servo que ama. Os atemorizados. O que dizia? Não se perturbe o vosso coração. Aqui, a tradução é esta. Perturbar. O verbo usado na língua original diz muito mais. Faz pensar num mar agitado. Ameaçador. Ventos poderosos. Riscos imensos. Atemorizações de toda a ordem. Como se fosse um pequeno barco em um grande mar. Perigoso e implacável. O verbo grego usado. O verbo grego usado. Não se perturbe. Não fique aterrorizado. Aterrorizada a vossa interioridade. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Fé. Crer. 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 Não é ter um pensamento positivo ante uma realidade ameaçadora e perigosa. Como se se tratasse de uma atitude psicológica. Não é ter um pensamento positivo ante uma realidade ameaçadora e perigosa 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 ameaçadora. Na casa de meu pai há muitas moradas. Do que fala o Senhor ao referir-se a casa. Facilmente pensamos na edificação. Num abrigo. Casa. Casa de meu pai. Quando no evangelho de João esta casa de meu pai expressão assim se apresentou foi lá no templo. Purificou o templo o Senhor. Não façam da casa de meu pai um lugar de comércio. Comércio é troca. Na casa é relação. Comunhão. Afeição. Reconciliação. Eu quero levá-los para a reconciliação. Para a afeição. Para a comunhão plena com o pai. Se os dias se afiguram desde fora ameaçadores. Desde o pai são dias reconciliadores e esperançosos. O lugar está pronto. Falta muito pouco. É verdade que tem a cruz. Mas no evangelho de João a cruz nunca é fracasso. Nem punição. Nem destaca a dor. Cruz é a entrega suprema do amor. Da vida. Como faz a mãe com o filho. Podem aparecer quaisquer que sejam os perigos. Ante o filho até os temores se vão. Se se trata de cuidar deles. Assim é Deus. Nada é tão poderoso quanto o amor de Deus. Então assim Jesus aos discípulos. Então assim Jesus aos discípulos. Sejam fortes. Não da força. Originada das próprias potencialidades. Mas o pai. É Deus. E Deus é pai. Tomé disse. Não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho. A dificuldade de Tomé. A dificuldade de todos os outros. É a nossa. Caminho. Nossa imaginação. Como no caso da casa. Caminho nos leva a pensar em percurso. Em deslocamento espacial geográfico. Daqui para lá. Para João. Caminho. Se associa. Se identifica com comportamento. Comportem-se como eu diante do pai. Coloquem tudo nas mãos do pai. Sua palavra será a última. E vitoriosa. É preciso sim. Despojar-nos das próprias lógicas. E deixar que Deus seja vislumbrado. Até mesmo ante a tragédia. Fora assim. Lá no caso dos discípulos. Não queremos pedir tragédia. E nem diminuir. Sim. Temos medo. É natural que o tenhamos. Mas neste conflito. Entre fé e temor. Somos chamados. Convidados. A deixar que o Espírito de Deus. Faça-nos fortes. Faça-nos fortes. Porque desde nós. A grande evidência é para a nossa fraqueza. Sou o caminho. Sou a verdade. Sou a vida. Verdade. Verdade faz. Leva-nos a identidade de uma pessoa. Uma pessoa verdadeira. O que é alguém verdadeiro. O que é alguém verdadeiro. É alguém que revela. A inteireza da sua própria interioridade. E dos motivos pelos quais se volta para alguém. E em Jesus. É como se o Pai se voltasse. Despojado de toda outra potência. Mas munido de todo o amor. Um amor cuja origem é o próprio Deus. Verdadeiro não é aquele que faz belas hermenêuticas e nobres discursos. Quanta verdade nestas palavras. Não é isso. Verdade é a quem. É quem. É capaz de oferecer a inteireza de si por quem ama. E a vida. Também a vida. Aqui. Na perspectiva de João. Não tem nada de histórico. No sentido. Apenas marcado pelo tempo. E por triunfos e sucessos. Não é isto. Também não é uma realidade biológica. Vida. É o que de melhor alguém pode oferecer ao outro. A mãe. No dia das mães. O que mais pode ela oferecer de bom. A própria vida ao filho. Que não é apenas uma realidade biológica. Mas é uma história inteira de entrega incondicional. O Senhor Jesus é a mais incondicional das entregas de Deus a nós. Por isso. Por isso. Quem vai ao pai. Ninguém vai ao pai senão por mim. Quem me vê. Quem me vê. Quem me vê. Vê o pai. Queridas mães. Quanto mudou suas vidas. Quanto mudou suas vidas. Quando nasceram os filhos. Lembram. Lembram bem quando eles nasceram. Lembram bem quando eles nasceram. Lembram bem quando eles nasceram. Recorda tudo. Nem sabiam. Nem sabiam que eram capazes de amar tanto. Naquela realidade. Naquela realidade. A da maternidade. Afloraram. Resgataram-se. Muitas potências. Que nem sabia que estavam lá. Latentes na sua própria feminilidade. O pai Deus. As fez assim. Talvez seja o melhor retrato humano. Do amor de Deus pela humanidade. Absolutamente. Um amor absolutamente incondicional. Melhor retrato humano. Talvez seja o do amor materno. Quem sabe a da mãe amamentando a sua criança. É a pura. A mais pura. E mais veraz das gratuidades. Oferece o melhor de si. Para que viva o outro. Queridas mães. Parece que em tempos de tanto consumo. A maternidade se torna um empecilho. A própria liberdade. Mas quanto de riqueza feminina. Se resgatou a partir do dia em que abraçaram suas crianças. Que se tornaram adultos. Que talvez lhes tenham feito chorar. Mas mães. Mães. Parabéns porque perdoam. Porque amam. Porque são o retrato de Deus. Na nossa história. Muito obrigado. Queridas mães. Juntos. professemos a nossa fé. Creio em Deus. Em Deus Pai todo poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo. Seu único filho. Nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado. Morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Confiantes. Dirijamos ao Pai as nossas preces. Fomos ensinados pelo Senhor. Nosso irmão Jesus Salvador. A confiar. A crer. A colocar nas mãos do Pai. O presente e o futuro. Então com Ele. Ensinados por Ele. Orando como Ele. Falemos ao Pai. Das nossas necessidades. Ao final de cada prece. Rezemos. Por Maria. Mãe de todas as mães. Atendei-nos Senhor. Por Maria. Mãe de todas as mães. Atendei-nos Senhor. Senhor. Fortalecei a vossa igreja. E fazei que criativa. E solidariamente. A construamos como templo de pedras vivas. Nós os pedimos. Por Maria. Mãe de todas as mães. Atendei-nos Senhor. Senhor. Concedei a toda a humanidade. A graça da superação da pandemia. Pela consciência responsável dos cidadãos. E pelo esforço e atenção. De todos os governantes. Nós os pedimos. Por Maria. Mãe de todas as mães. Atendei-nos Senhor. Senhor. Abençoai todas as mães. Que com ternura e garra. Vivem sua missão. E a graciai-as com carinho e amor. Nós os pedimos. Por Maria. Mãe de todas as mães. Atendei-nos Senhor. Senhor. Amparai as mães enfermas. Consolai as que se encontram aflitas. Por seus filhos. E recebei em vossa morada. As mães falecidas. Nós os pedimos. Por Maria. Mãe de todas as mães. Atendei-nos Senhor. Senhor. Concedei aos dizimistas. A graça de reconhecer. Que tudo provém de vós. E que em seus lares. Seja abundante a providência divina. Nós os pedimos. Por Maria. Mãe de todas as mães. Atendei-nos Senhor. Agora. No seu silêncio. Onde você estiver. Meu irmão. Minha irmã. Queira formular. Fazer a sua prece. Em favor de sua comunidade. De sua cidade. De sua família. De sua mãe. Ouvi Senhor Deus Pai. Todas essas nossas preces. As que. Apresentamos em comunidade. Juntos. As que brotaram da nossa interioridade. Acolhei-nos. Acolhei-nos pois. Que precisamos do vosso olhar paterno. Para que possamos seguir Jesus Cristo. E possamos. Ensinados por Ele. A amar sempre. A amar os irmãos. A aceitar. Compreender até. Os inimigos. Os adversários. Para que possamos. Experimentar dias de paz. Em tempos dramáticos. Para a nossa gente. São preces. Esperançosas. Que apresentamos. Com Jesus Cristo. Filho vosso. Irmão nosso. Que convosco vive. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentemos as nossas oferendas a Deus. Incluindo todos os gestos de amor de nossas mães. Você que nos acompanha. Ajude-nos a manter no ar a nossa programação. Faça sua contribuição pelo QR Code. Que aparece na sua tela. Ou acesse o site. PadreReginaldoManzotti.org.br Clicando em doações. Sua ajuda é muito importante. Juntos evangelizamos mais. Cantemos. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti. Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho E deste o amor Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho E deste o amor Pão e vinho são pra ti, Senhor Pão e vinho são pra ti, Senhor Pão e vinho são pra ti, Senhor Pão e vinho são pra ti Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste o amor Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste o amor Rezemos, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício Nos fazeis participar De vossa única e suprema divindade Concedei que conhecendo vossa verdade Lhe sejamos fiéis por toda a vida Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo o lugar Mas sobretudo neste tempo solene Em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado Ele continua a oferecer-se pela humanidade E junto de vós é nosso eterno intercessor E molado já não morre E morto vive eternamente Unidos a multidão dos anjos e dos santos Transbordando de alegria pascal Nós vos aclamamos Cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo Céus e terra proclamam a vossa glória Rosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Na verdade, vós sois santo Ó Deus do Universo E tudo o que criastes Proclamam o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dais vida e santidade A todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereça em toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai e reuni o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas A fim de que se tornem O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda Ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora Ó Pai A memória Do vosso filho Da sua paixão Que nos salva Da sua gloriosa Ressurreição E da sua Ascensão Ao céu E enquanto Esperamos A sua nova Vinda Nós vos oferecemos Em ação De graças Este sacrifício De vida E santidade Recebei Ó Senhor A nossa oferta Olhai com bondade A oferenda Da vossa igreja Reconhecei O sacrifício Que nos reconcilia Convosco E concedei Que alimentando-nos Com o corpo E o sangue Do vosso filho Sejamos repletos Do Espírito Santo E nos tornemos Em Cristo Um só corpo E um só Espírito Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Que ele faça De nós Uma oferenda Perfeita Para alcançarmos A vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora De Guadalupe São José Seu Esposo Providenciai Os santos apóstolos E mártires São Pio de Petreutina Nosso intercessor E todos os santos Que não cessam De interceder Por nós Na vossa presença Fazei de nós Uma perfeita Oferenda E agora Nós vos suplicamos Ó Pai Que esse sacrifício Da nossa Reconciliação Estenda a paz E a salvação Ao mundo inteiro Confirmai na fé E na caridade A vossa igreja Enquanto caminha Neste mundo Vosso servo Papa Francisco Nosso arcebispo Dom José Antônio Peruso Seu auxiliar Francisco Pedro Emérito Com os bispos Do mundo inteiro O clero E todo o povo Que conquistaste Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Atendem as preces Da vossa família Que está aqui Na vossa presença Reuni em vós Pai de misericórdia Todos os vossos Filhos e filhas Dispersos Pelo mundo inteiro Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Acolhei com bondade No vosso reino Os nossos irmãos Irmãos e irmãs Que partiram Desta vida Lembremos De nossas Das mães falecidas Lembremos também Falecido hoje Edson Maguete Sétimo dia De Marta Rangel Vicente Jovino Osmar Moraes Manuel Alcântara Francisca da Silva Felipe Pio Fernando Alves Francisco Matias Maria Souza Maria Chaves Maria Mascarenha Vicente Jovino E Reginaldo Telijansk Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos Saciar-nos A todos Saciar-nos Todo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Rezemos Rezemos juntos Vamos Rezar pelas nossas mães Com muito carinho E com nossas mães Pensamos Pensamos o fim Da pandemia Estamos Ou há muitos Que estão Sofrendo 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 Pai Nosso Que estais Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas Livrai-nos O mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa Misericórdia Sejamos sempre Livres Do pecado E protegidos De todos Os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo O Salvador Vosso É o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos Apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dai-lhe Segundo O vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz Do Senhor Esteja sempre Convosco O amor De Cristo Nos uniu Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Dai-nos A paz Eu sou a luz Do mundo Do mundo Quem me segue Não andará Nas trevas Mas terá A luz Da vida Eis o Cordeiro De Deus Que tira Todo o pecado Do mundo Senhor Eu não sou Digno De que entreis Em minha morada Mas dizei Uma palavra E serei salvo Neste momento Recebemos o alimento Eterno Façamos juntos A oração Para a comunhão Espiritual Meu Jesus Eu creio Que estás presente No Santíssimo Sacramento Amo-vos Sobre todas As coisas E minha alma Suspira Por vós Mas como não posso Receber-vos agora No Santíssimo Sacramento Vinde ao menos Espiritualmente Ao meu coração Cantemos Na comunhão Jesus se dá No pão O Cordeiro Imolado É refeição Nosso alimento De amor E salvação Em torno Desse altar Somos irmãos O pão O pão O pão da vida És tu Jesus O pão do céu O caminho A verdade Que há de amor Dom de Deus Nosso Redentor O pão da vida És tu Jesus O pão do céu O caminho O caminho A verdade Via de amor Dom de Deus Nosso Redentor O pão Davi És tu Jesus O pão Do céu O caminho O caminho A verdade Via de amor Dom de Deus Nosso Redentor O pão do céu Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo, e fazei passar da antiga à nova vida, aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos, com licença, Senhor Arcebispo, hoje nós teríamos, sempre celebramos a missa em favor dos dizimistas, e portanto, nós queremos, sempre fazemos um sorteio, e nós queremos dar de presente aos nossos dizimistas que estão nos ajudando, uma Bíblia e uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Padroeira. Portanto, aqui estão os nomes dos dizimistas, também estão lá todos os nomes daquele livro, agradecendo a Deus, pelos nossos colaboradores, que mesmo em tempo de pandemia, colaboram, e nós vamos enviar para Ivone Aparecida Batista, esse mimo em agradecimento. As fotos que vocês estão vendo na igreja, hoje são todas de mães, Queremos agradecer as mais de 150 mil fotos que chegaram, PASB, mas é bem isso. Claro que não colocamos todas, fomos usando durante toda a programação, mas em pendrive, todas as fotos estão aqui, e ficarão até dia 31, rezando, intercedendo a Deus pelas mães. O nosso horário de funcionamento da Secretaria é das 8h ao meio-dia, das 14h às 18h, e de visitação também, salvo os horários de missa, de manhã das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 18h. As pessoas que desejarem, em tempo de pandemia, acolhemos as intenções de sétimo dia do Brasil inteiro, Entre em contato conosco pelo santuarioguadalupe.com.br Ei, meu irmão, minha irmã, mês de maio, mês de Maria, Temos aqui, um belíssimo oratório mariano, com várias imagens de Nossa Senhora. Eu vou até lá, vamos juntos, cantar, a nossa consagração, a Nossa Senhora. Você, se souber, cante em casa, se não souber, siga com os nossos cantores, É a nossa consagração, a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a voz, E em prova, da minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, Tudo o que sou, desejo-lhe a vós pertença, Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, Como um filho em propriedade vossa, amém. Como um filho em propriedade vossa, amém. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Maria De Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa Mãe Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Na alegria do Cristo ressuscitado Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Cuide-se como vírus Proteja os outros do vírus Uma boa semana Obrigado minha mãe Por tudo que eu sou Cantemos Oh Santa Mãe Se acaso eu cair Não me deixe desistir Me ajude a levar a minha cruz Oh Santa Mãe Trago aqui os meus perdidos Me proteja Eu vos soplico Nos caminhos Que me levam a Jesus Filhos queridos Podemos também fazer a oração do décimo dia Você que não fez das oito Às onze Agora Senhor Jesus das Santas Chagas Nós te louvamos e bendizemos Pelo teu ato de amor De nos ter dado a tua mãe Como nossa mãe A ela agora Recorremos com confiança filial Pedindo Nossa Senhora Nos seus mais variados títulos Intercede por nós Ajuda-nos a ser mais fortes Que nossas fragilidades E atravessar este período De pandemia Com fé e esperança Mãe Aos doentes Concede saúde Aos aflitos Com consolo Afugenta Os tormentos E males Que afligem Nossas famílias E nossa sociedade Ilumina Mãe Nossos governantes Nas decisões Sobre saúde E economia Protege os trabalhadores E socorra os que passam Dificuldades financeiras Nossa Senhora Esperamos confiantes A tua proteção A teu exemplo Nos fingimos diariamente Pela oração Que teu auxílio Com teu auxílio Clamamos a intervenção Clamamos a intervenção Do teu filho Nosso Senhor Das Santas Chagas Para nos libertar Desta pandemia E de outros mais Guarda-nos com Deus De alimentos De alimentos que levamos Para as pessoas carentes Álcool em gel Mais de nove mil litros De álcool em gel Pela Fundação Nossa Senhora do Rocio Pela Fundação Champanhar E também Em Maringá Pela Fundação Nossa Senhora de Lourdes E por isso Queremos agradecer A todos que fazem As suas doações Filhos queridos Hoje nós tivemos Uma parceria Graças a Deus JCC Um grupo Que nos doou Duas toneladas De alimento E sempre Que for Para fazer a caridade Para ajudar As pessoas necessitadas Estamos abertos A parcerias Que assim Nós possamos Fazer o bem Fazermos Essa grande rede Do bem Ajude-nos A ajudar As pessoas Ajude-nos A levar TV Rádio Programação Católica Até a sua casa Ajude-nos A levarmos A pessoa De Jesus Cristo Queridos Filhos e filhas Deus seja louvado Pela sua contribuição Deus seja louvado Por você estar Nos ajudando Na segunda etapa Da campanha Das Santas Chagas Você recebeu O Jornal Do Evangelizador Certamente Já chegou E foi o boleto Extra Da segunda etapa Das Santas Chagas Muito obrigado Amanhã Nos encontramos De manhã Sete e meia Dom Peruso Presídio A Santa Missa Temos Uma experiência De Deus Ao meio dia Nos encontramos No décimo Primeiro dia Rezando Este mês Com Maria Lembrando Que quarta-feira Temos uma programação Pela TV Rádio Toda especial Nossa Senhora De Fátima E também Dia 22 Nós começamos A novena Do Divino Espírito Santo Combinando com as mil Ave Marias No dia 30 Mil Ave Marias As intenções Você já as pode mandar 0 operadora 41 3221 6060 Ou pelo site Padre Reginaldo Manzotti .org.br E no dia 30 Nós teremos a noite A vigília De Pentecostes Parabéns A todas as mães Fiquem com Deus Um ótimo final De domingo Para todos Oh Santa Mãe Se acaso Eu cair Não me deixe Desistir Me ajude A levar A minha cruz Oh Santa Mãe Trago aqui Os meus pedidos Me proteja Eu vou suprir Nos caminhos Que me levam A Jesus Eu vou suprir 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 É Jesus, estou firmado e forte nessa rocha que conduz Na rocha, sou forte, venho sustentação Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre na minha Como é que é o passinho aqui? Deus criou para você, espero, confia, você vai ter amor e paz e bênção Deus tem hoje pra você, Deus criou para você, espero, confia, você vai ter amor e paz e bênção Deus tem hoje pra você, a rocha, a rocha, a rocha é Jesus Estou firmado e forte nessa rocha que conduz Na rocha, sou forte, venho sustentação Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre na minha A rocha, a rocha, a rocha é Jesus Estou firmado e forte nessa rocha que conduz Na rocha, sou forte, venho sustentação Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre na minha Bom dia, bom dia, bom dia, vamos lá Tira, Tira, Dona Maria Tira, Dona Maria Vem, vamos dançar Deus tem hoje pra você, espero, confia, você vai ter amor e paz e bênção Deus tem hoje pra você, Deus tem hoje pra você Espero, confia, você vai ter amor e paz e bênção Deus tem hoje pra você, a rocha, a rocha, a rocha é Jesus Estou primado e forte nesta rocha que conduz Na rocha sou forte, tenho sustentação Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão A rocha é Jesus Estou primado e forte nesta rocha que conduz Na rocha sou forte, tenho sustentação Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão Ei, vai! A rocha, a rocha é Jesus A rocha, a rocha, a rocha é Jesus Estou primado e forte nesta rocha que conduz Na rocha sou forte, tenho sustentação Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão Aí, a rocha, meu filho Você sabe que tem músicas? Sabe aquelas músicas que tocam o coração da gente, que toca lá no fundo? Vai, chora sanfona Eu só quero dizer, nós aqui cuidamos e damos todas as distâncias possíveis Você vê que nós estamos preservando cada um no seu lugar Mas não podíamos deixar de fazer essa homenagem a você, manhãzinha Tem músicas que tocam no nosso coração e no coração das mães E é isso que nós queremos nessa live Queremos chegar até o teu coração Eles me surpreenderam Eu não sabia que iam colocar fotos de minha mãe É verdade Não deixaram eu ver Mas minha mãe cantava muito essa música Uma mulher que nas quarta-feiras Três horas da tarde Ela largava a máquina de costura dela E ver isso aqui é um mimo pra mim Porque minha mãe sentava Eu sei que as minhas irmãs estão acompanhando Um beijo, Nica Um beijo, Jandir Um beijo, Joana Minha mãe que representaram aqui Minhas irmãs Meus avós Minha mãe sentava Pegava amendoim Não sei porque ela gostava Pegava amendoim Uma xícara de café E costurava Mas quando chegava Três horas da tarde Na quarta-feira Ou mulher de oração Ela ia pra igreja Para a novena de Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Acredito que foi lá que eu fui gerado na oração Para vocês, mães Maria Minha mãe Maria Maria Minha mãe Maria Queria Queria te falar Uma xícara de amor Machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas perfumadas Eu não tenho rosas aqui Mas sim Minha mãe Minha mãe Sabia Como era tão sorriso Minha mãe Agora Mãe do céu Maria Maria Contigo Sigo a cantar E canto pela vida fora Embora encontre pedras Não vou mais parar Pois sei que com você Maria Minha mãe Maria Vou sempre te amar Maria Minha mãe Maria Maria Vou sempre te amar Sim mãe Sim mãe Vou sempre te amar Eu vou te amar Mãe sempre Eu quero que você No fundo do teu coração Insista por favor Vou sempre te amar Maria Minha mãe Maria Maria Vou sempre te amar Vai naquela memória Vai naquela memória afetiva De Nossa Senhora Que você tem Nesse mês Eu estou falando De Nossa Senhora Aparecida Do carro De Fátima Eu quero que no fundo Do teu coração Você diga Eu vou sempre te amar Mãe Maria Nós não somos Órfãos Diga obrigado Por eu ter uma mãe No céu E na terra Maria Minha mãe Maria Maria Eu vou sempre te amar E todas as mães São um reflexo De Nossa Senhora Ah quantos filhos Partilharam ontem Comigo Por estar distante Das mães Quantas mães Ontem E eu acredito Você vai mandando Seus pedidos Daqui a pouco Já vai chegando Eu vou ler aqui Sabe por que? Tem muitas mães Preocupadas com os filhos Longe E você sabe O que nós temos Para dizer Para você Mãezinha Mãe Não importa a sua idade Seja começando a gravidez Seja mãe com seus filhos Na primeira infância Seu filho na adolescência Que você vem cá Meu bebê Não fala mais isso Não mãe Não sou mais criança Meu bebê Já com barba Meu bebê Já começando a namorar Todo filho Quer cantar isso Para você E nessa live Não podia faltar Você vem comigo Danilo? Eu tenho tanto Para lhe falar Mas com palavras E as fotos continuam Não sei dizer Sim A todas as mães Como é grande Todas que já apareceram e vão O meu amor Por você Sim E não há nada Para comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Por você Pensa na sua mãe agora No rosto da sua mãe Nós cantamos E você deseja Tudo de bom Para tua mãe Nem mesmo Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Não é maior Que o meu amor Por você Nem mais bonito E tu Me desespero A procurar Alguma forma De eu lhe falar Como é grande É mãe O meu amor Vocês que estão passando aqui Por você Nunca se esqueça Nunca Nunca Se esqueça Nenhum Nenhum Segundo Que eu Tenho Amor Maior Do mundo Vamos junto Padre Vamos Como é grande O meu Amor Por Você Pode terminar Como é grande Por Você Bete Eu sei Que vou te amar Mãe Mulher Por Toda Minha Vida Eu vou te amar Em cada Despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei Que vou te amar E cada verso Eu vou chorar Eu vou chorar Mas cada Mas cada volta Ser ao lado Teu Por Toda Minha Vida De tudo Ao meu amor Serei atento Antes Antes Com tal Com tal Com tal zelo E sempre Tanto Que mesmo Em face Do maior Encanto Dele se Encante Mais Meu pensamento Quero 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 vivê-lo Em cada Tive Tive Quem sabe A solidão Fim de quem Ama Eu posso Lhe dizer Do amor Que tive Que não Que não Seja Imortal Posto Que a chama Mas que seja Infinito Enquanto Dure Eu sei Que vou Sofrer A eterna Desventura De viver A espera De viver Ao lado Teu Por toda Minha Vida Eita Coisa Boa Gente Eu sinto De onde Veio Sabe Deus Aonde Vai Te acolho Com carinho Amor E muita Paz Juntos Somos Fortes Esta É Nossa Missão Superar As Diferenças Partilhar O Mesmo Pão Ei Ei Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus Ei Ei Cantai a Deus Louvai a Deus Ei Ei Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus Ei Ei Cantai a Deus Cantai a Deus, povo santo, cantai a Deus Vão dividir com meu irmão um coração cheio de amor Soltar a voz, cantar para o Senhor Um povo santo reunido para o teu nome louvar Em comunhão aos pés do teu altar Ei, 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 louvai a Deus Povo santo, louvai a Deus Ei, 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 cantai a Deus Cantai a Deus, povo santo, cantai a Deus Eu não faço isso não Gostei de ver, vai, Vinícius Você já esmagreceu? Vou dividir com meu irmão um coração cheio de amor Soltar a voz, cantar para o Senhor Um povo santo reunido para o teu nome louvar Em comunhão aos pés do teu altar Ei, 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 louvai a Deus Louvai a Deus Povo santo, louvai a Deus Louvai a Deus Ei, 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 cantai a Deus Cantai a Deus Povo santo, cantai a Deus Cantai a Deus Ei, 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 louvai a Deus Povo santo, louvai a Deus Deus é forte e poderoso Maravilhas vai fazer Louvai a Deus 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 Bate palma lá, gente Bate palma pro ministério Que coisa mais linda E eu gostaria de chamar agora Alguém que você conhece E de alguma forma Eu influenciei Mas deixa que ele conte Celso Portioli Vai lá Como vai padre Reginaldo Manzotti Primeiro lugar Parabéns pelo seu trabalho Evangelizando Todo o país Né, todo o mundo Na verdade Quero deixar aqui um grande abraço A todas as pessoas Que estão te acompanhando Nessa live agora Um dia Pra homenagear as mães Na verdade E eu gostaria muito De fazer homenagem A minha mãe É, a minha mãe tem 93 anos Tá isolada Né, eu não posso mais abraçá-la Eu não posso mais beijá-la É, fisicamente Né, mas no meu coração Eu tô sempre perto Quando eu posso Eu fico do lado de fora Da casa dela Ela olhando A minha mãezinha pela janela Eu tive uma Na minha opinião Uma sorte muito grande O senhor sabe disso Da minha vontade O senhor me convidou várias vezes Pra ir pra Israel Pra conhecer Jerusalém Né, conhecer aquela terra sagrada E eu tive a sorte De poder É, levar a minha mãe Que era um grande sonho Da vida dela E ano passado Eu levei a minha mãe Imagine Em novembro Quando deu Dezembro Já começou toda essa loucura No mundo Quer dizer Se não fosse naquele exato momento É, eu Eu talvez não pudesse mais realizar O sonho da minha mãe Mas foi graças ao senhor De me incentivar De dizer Você tem que conhecer Você tem que ir Vamos juntos Eu te apresento Eu te mostro tudo Enfim O senhor despertou em mim Uma vontade muito grande E a vontade também De realizar O sonho da minha mãe E eu peço Que o senhor faça Uma oração especial Pra minha mãe Pra todas as mães do Brasil Que Deus proteja Que Deus Cubra com muita saúde Com muita proteção Todas as mães do Brasil Tá bom? Um grande abraço Ao senhor E parabéns Pelo seu trabalho Obrigado Celso Portioli Por Gravar esse vídeo E é com muita alegria Sem dúvida Que Deus abençoe Sua mãe Dona Adib E E foi de fato Era até pra ir Ter junto com vocês Mas no momento Não foi possível Mas fico feliz Como você mesmo disse Nada é por acaso E a providência divina Te fez levar A sua mãe E ela pode fazer Essa experiência Na terra santa Eu também tive que adiar As minhas viagens Seja Para os santuários Marianos Eu acredito Eu acredito que também A terra santa Irá para o ano que vem Mas É uma experiência Muito grande Obrigado Celso Portioli Já parou para pensar As coisas que vem planejando Aonde ele se encaixa E se agradece Todo dia Que sua vida Passa Pois pode ter certeza Que ele olha Por você Já parou Pra perceber Que tudo o que ele faz Por nós Não pede nada Em troca Que quando tudo Te fechou Te abre Novas portas E quanto tempo No seu dia Você tira Pra poder Agradecer Abra o seu olho E vê Que você hoje Tem saúde Tem a paz Felicidade Que nem todos Podem ter E tem um Deus Ali em cima Que até chora Quando vê Você sofrer Que escolheu Sacrificar O filho dele Só pra te Deixar viver E é tão fácil De dizer Obrigado Deus Por tudo Que o Senhor Me deu Obrigado Deus Por tudo Que o Senhor Me deu Abra o seu olho E vê Que você hoje Tem saúde Tem a paz Felicidade Que nem todos Podem ter E tem um Deus Ali em cima Que até chora Quando vê Você sofrer Que escolheu Sacrificar O filho dele Só pra te Deixar viver E é tão fácil De dizer Obrigado Obrigado Deus Por tudo Que o Senhor Me deu Obrigado Deus Por tudo Que o Senhor Me deu Obrigado Obrigado o que você ainda não agradeceu a Deus, o que você nunca ou agora esqueceu de agradecer, isso, pode viajar, olha, e as intenções não param de chegar, manda vai, manda o nome, o teu pedido, o teu pedido, e você sabe que agora eu queria fazer um apelo que eu só tenho a dizer obrigado, eu tenho que dizer obrigado a você, porque você me ajuda, eu estou 16 anos, gente, 16 anos é tempo né, no rádio, há quantos anos você me acompanha? 15 anos de obra evangelizar, você está vendo o QR Code, não tem maiorzinho não? É que a televisão aqui é pequena talvez né, mas que tal você se tornar um associado hoje? Que tal você se tornar um colaborador hoje na obra evangelizar, é preciso? Eu vou dizer para vocês, teve gente que me perguntou, padre, o senhor não vai fazer arrecadação de alimentos, arrecadação de álcool em gel, ou coisas que for para dar, a maioria dos artistas estão fazendo assim, você sabe que nós fazemos a caridade, mas é a caridade a partir do associado, essa homenagem das mães, eu não quero nada, eu só quero estar com você e rezar com você, e levá-las na presença do Santíssimo, mas se eu posso pedir, que tal você hoje se tornar um associado? Acesse no QR Code, ou ligue, porque os nossos atendentes estão de plantão, 041-321-6060, as imagens que você está vendo, são realmente de caridade, que são feitas em seu nome, são mais de 14 toneladas de alimentos que foram doados, 486 litros de leite, itens de higiene, mais de 3 mil, mais de 9 mil de álcool em gel, eu digo para você, são pessoas, famílias, são instituições, cuidadas por religiosas, por religiosos, e pela obra evangelizar, por exemplo, hoje, onde nós também temos uma fundação em Maringá, Nossa Senhora de Lourdes, eles fizeram distribuição, Por isso, nós, nessa campanha, nessa pandemia, estamos fazendo o que podemos, para que o outro possa ter um pouco mais de conforto, de alento. Por isso, a doação que você faz, ela serve para a evangelização e para a caridade. Mais uma vez, eu repito, torne-se um associado, aponte o seu celular para o QR Code. E agora, você vai ter 3 opções, tornar-se um associado, fazer uma doação. Você que já me acompanhava lá atrás, e de repente, separou, não sei porquê, volte. Você pode ligar, prefere ligar, 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Mas para todos os que doaram, para todos, todos, os que são associados, eu tenho a dizer... Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu... Ó, vocês são um girassol para nós, para mim. Eles foram muito felizes em colocar um girassol. Você é um girassol. Obrigado por ser um girassol para aqueles que precisam. Obrigado por ser um girassol na vida de outras pessoas. Obrigado. Obrigado, Deus. Por tudo que o Senhor me deu... Obrigado, ministério. Tem muita gente fora do Brasil, tem muita gente dentro do Brasil. Liane Março, de Massachusetts, curtindo a live, comemorando aniversário de casamento. Muitos filhos, relatando a descoberta do Covid e de suas mães hoje, estão pedindo oração. Também, Adeline, gratidão pela libertação da mãe, que era alcoolista. Ajoelha por todas as mães que vão trabalhar na linha de frente, domingo. Tudo isso. E estão aqui. Estão mandando? Me diga aí, diretor. Estão mandando? Depois você passa para mim, como você coloca lá para mim, o numerozinho embaixo. Tá bom? E essa música, ela faz parte da nossa devoção. Como eu queria ter gravado essa música, filho? Como eu queria! E gravei. Demorou para sair. E eu não podia cantar. Então agora, em primeira mão, eu canto para você. Eita, essa música, cadê meu terço? Trouxeram meu terço hoje? Trouxeram alecrim? Eita, essas folhas aqui, Jesus Maria José. Tem meu terço aí, não? Cadê? Tá vindo. Rapaz, olha que coisa bonita aqui, hein? Tá bonito, não tá, gente? Eu tô do lado aqui, padre. Tá do lado aqui, hein? Tô quase atacando essa música. Ô, Jean, você aguenta um pouquinho, meu filho? Ô, Jean. Logo chega, filho. Mas aqui também eles têm, gente. Não é que é só aquela mesa, não. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Enquanto chega meu... Olha que chique aqui, ó. Isso aqui, meu Deus, olha. Hum! É bom isso aqui, rapaz. Pra você, mãe. De todo o coração. Senta aí em casa. É pra você. Pega teu terço. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo, está entre nós o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido. Deus pode cuidar de tudo. Deus pode cuidar de tudo. Posso descansar seco. Deus está cuidando de tudo. Ele é meu amparo e abrigo. Ele é meu amparo e abrigo. Chagas abertas, ó coração ferido. Sangue de Cristo, sangue de Cristo, está entre nós o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido. Sangue de Cristo, sangue de Cristo, está entre nós o perigo. Simples como o perigo. Simples como o som da falta. Doce como o mel de abelha. Puro como a água limpa. Duro como a água limpa. Forte como o sol que brilha. chagas abertas, ó coração ferido. Chagas abertas, ó coração ferido. Sangue de Cristo, sangue de Cristo, está entre nós o perigo. Forte como a água limpa. 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 As aflições Subirá bem Deus provei Eu sinto o que há Pra terminar A tempestade Vai passar Por sobre as ondas Confiante Andarei E voações Vencerei As aflições Subirarei Deus provei Eu sinto E proverá Nesse bravo mar Da vida Pandemia gente Pandemia Os ventos Vem Mas eles vão embora Nesta rocha Firme Forte Que é Meu Deus Não temer Olha Você que está acompanhando Pela TV Você sabe que as 10 horas Vai vir O reprise Mas depois você volta comigo Você no Youtube Continua comigo Manda um amigo Chama um amigo E canta comigo agora O nosso hino O meu Deus A idolação Vencerei As aflições Superarei Deus provei Deus provei Deus provei Eu sinto o que há Só as mulheres Deus provei Deus provei A tempestade O que? Vai passar Essa música Ela toca o coração da gente Confiante Ela emociona E ainda hoje A adoração Com o Santíssimo Nós vamos terminar Essa live Na presença De Jesus Eucarístico Vai lá Faz o seu lanchinho Não tem problema E fica comigo Vini A tempestade Vai passar Por sobre as ondas Sobre as ondas Confiante Andarei Triculações Vencerei As aflições Superarei Deus provei Eu sei que Vamos só De pé Vamos fazer um Abre voz A tempestade Vai passar Por sobre as ondas Confiante Andarei Tribulações Vencerei As aflições Superarei Deus provei Eu sei que Proverá 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 ao Senhor, já está marcado o retiro do ano que vem, é até lá, Senhor, misericórdia, então, o tema eu não sei, mas eu sei que esse ano, olha, deixa eu contar uma coisinha para você, aqui na live a gente pode contar, que você nem imagina, a data do retiro desse ano, eram duas, duas semanas depois, por algum motivo que não venha ao caso, ele antecipou dois finais de semana, e foi a mão de Deus, porque o último evento que eu fiz, foi o retiro de Curitiba, se não tivesse antecipado pela mão de Deus, esse ano não teria tido retiro, você vê como Deus cuida da gente, a gente nem na hora, até fiquei bravo, falei não, mas é mais para frente na quaresma, não, mas é preciso Padre, vamos lá, vai lá, assumem por favor, eu já volto gente... fiz um pacto com Deus, de não querer nada menos que o céu, ele prometeu a graça, e eu vou te ser fiel, faço um pacto com Deus, de levar minha família para o céu, se há renúncias a fazer, se há perdão oferecer, vou lutar, vou rezar, e clamar aos céus, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, a minha casa, é lugar do teu amor, eu te conçalho, para o meu lar, seja bem-vindo, pode entrar, meu Senhor, eu e minha casa, seguiremos ao Senhor, a minha casa, é lugar do teu amor, diante do reino, eu e minha casa, a minha família, Você e a sua família que vai morar no céu Manda o seu comentário Confirma que a sua família vai morar no céu Porque putivizar é preciso Faço parte do amor de levar minha família para o céu Se há recursos a fazer, se há perdão oferecer Vou lutar, vou rezar e clamar ao céu Eu e minha casa serviremos ao Senhor A minha casa é lugar do teu amor Eu te consagro o meu lar Seja bem-vindo, pode entrar Eu e minha casa serviremos ao Senhor A minha casa é lugar do teu amor Diante do reino proclamar Com minha família lá no céu Eu quero morar Eu quero morar Maravilha Maravilha E agora nesse ritmo Levanta meu filho Levanta meu filho Porque agora vem um dos medleys mais conhecidos que você conhece Levanta meu filho Cadê meu pedestal? Cadê meu pedestal? Cadê meu pedestal? Quem é que eu filho Quem é que eu obero Quem é que você que você encontra com a sua vida Quem é que você conhece Você que tá em casa, levanta! Mais uma vez! Quem é esse que me chama? Quem é esse que me chama? Mas vão me chamar, evangelizar, e pede de mim tudo meu amor! Laiá, laiá! Laiá, laiá! Laiá, laiá! Laiá, laiá! Laiá, laiá! Laiá, laiá! E vai! Olha aí, gente! Tá saindo um cafezinho aqui Mostra lá, produção Eita! Olha lá! Vou fazer um cafezinho aqui E vou cantar Vem direi ao Senhor Vem direi ao Senhor Vem direi ao Senhor Vem direi ao Senhor Você lembra dessa mariquinha aqui, ó? Agora é tudo elétrico, né? Olha aqui E eu tenho mais uma coisa pra te mostrar Olha o pinhão aqui, ó Esse é o pinhão aqui do Paraná Pra você, pra você E quando se não gostasse Preparaste uma festa Sou teu filho outra vez Vem direi ao Senhor Vem direi ao Senhor Vem direi ao Senhor Vem direi ao Senhor Com os braços erguidos Vem direi ao Senhor Com os braços erguidos Vem direi ao Senhor Com os braços erguidos Vem direi ao Senhor Cantando, rezando Vem direi ao Senhor Sorrindo, dançando Vem direi ao Senhor Amando, perdendo Vem direi ao Senhor 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 Com os braços perdidos Vem direi ao Senhor Com os braços perdidos Vem direi ao Senhor Com os braços perdidos Vendirei ao Senhor Com os braços perdidos Vendirei ao Senhor Cantando, rezando Vendirei ao Senhor Sorrindo, dançando Vendirei ao Senhor Amando, perdoando Vendirei ao Senhor Correndo, pulando Vendirei ao Senhor Vendirei ao Senhor Vendirei ao Senhor Ao Senhor É, meu filho Jean, o cheiro tá bom demais aqui Será que vocês lembram? Danilo, Beti, Diniz Você lembra disso aqui? A mariquinha Pega uma xicrinha lá, vão tomar, não é pecado não E deixa eu ver se o pião tá cozido Tá cozido, diretor? Ou eu vou comer pião cru? Oi Ô, Deus Esse aqui tá bichado Foi o escolhido Não, tá bom, tá bom E a gente, ó Aqui no Paraná, a hora que tem fogo A gente já taca aqui, ó Isso, gostei Cadê o cafezinho? Gente, cozinha É quando a gente faz aquelas coisas gostosas Alguém quer um cafezinho? Com certeza Pega lá tua xicrinha Ô, xicrona, enfim Você é pequeno, mas come Vai longe a live, né, Platão? Vai longe a live Eita Aproveita aí pra fazer seu lanjinho, meu filho E aí, sumir com o meu Dá minha xicrinha aqui, meu filho Deixa eu pegar mais um pinhãozinho aqui Gente, não tem outro jeito, não Inventar até uma maquininha pra... Mas não dá certo Já tentaram? É nos dentes, meu amor Esses dias Aniversário da Maria A Maria tá... A minha secretária Ela tá afastada porque... A gente tem que respeitar, né Ela tem seus problemas Parou? E a... A fizeram... A Luciana E a Antônia Fizeram uma... Uma farofa Com pinhão É uma delícia, cara Muito bom Cadê a farofa? Deixou nada pra nós, cara? A farofa tá no bucho do seu vigário A farofa tá no bucho do seu vigário Isso não tava no combinado, não, né? Logo, logo vai vir a... Como é que vai ser esse ano a festa junina, hein, gente? Ô, Deus Eu até ia pra Paraíba, né? O maior... Mais paciência Vai ser pro outro ano Oi? Ó o Covid É E você, tá gostando? Tá gostando da nossa live? Em casa, gente Em casa Uma coisa muito entre nós Muito gostosa Dá tempo pra você mandar suas fotos ainda Deixa eu ver Valorizar uma... Olha lá, gente Tão bonito O pessoal aderiu tanto às fotos E eu olhei E eu não consegui ver todas Mas eu olhei muito Muito carinho 86 anos Não esquece de mandar Hashtag live manzote Eu vou repetir Hashtag live manzote Fotos maravilhosas Homenagem às mães Com tanto carinho O Senhor está no mar O Senhor está no mar E vai mandando as suas intenções Vai mandando as fotos de família Bom O meu Deus é mais Como é bom a gente dizer, né? O meu Deus é mais Diga pra você mesmo O meu Deus é mais Gente, não é pouca coisa não Tinha um frade Frei Antônio Carlos Ele dizia Deus é grande Nossa Senhora é uma baita É E é verdade Deus é mais Vamos dançar Mais Mais O meu Deus é mais 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 O meu Deus é mais 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 poderoso Ele é mais 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 glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o possível Ele faz O meu Deus é mais 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 poderoso Ele é mais 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 glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz 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 E quando o homem diz não dá Ele diz eu vou entrar com providência Na tua vida Ele pega o fracassado Desprezado e humilhado E lhe mostra Uma saída Coloca lá no olho Para todo mundo ver Ele te exata Vale a pena você crer E na hora certa O milagre ele faz Deus não se compara Porque ele é muito mais O meu Deus é mais 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 poderoso Ele é mais 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 glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz 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 Presta atenção na letra Que vem agora Deus age com providência Faz 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 E quando o homem diz não dá Ele diz eu vou entrar com providência Na tua vida Ele pega o fracassado Desprezado e humilhado E lhe mostra Uma saída Coloca lá no olho Para todo mundo ver Ele te exalta Vale a pena você crer E na hora certa O milagre ele faz Deus não se compara Porque ele é muito mais O meu Deus é mais 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 Poderoso Ele é mais 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 Glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz O meu Deus é mais 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 Poderoso Ele é mais 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 Glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz O meu Deus é mais 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 Poderoso Ele é mais 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 Glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz O meu Deus é mais, mais, mais O meu Deus é mais, mais, mais O meu Deus é mais Maravilhoso, né? Gente, quero convidar Primeiro quero matar uma curiosidade O que é que temos nessa geladeira? Eles achavam que eu não ia abrir O que será que tem, gente? Nossa! A maioria do povo brasileiro Geladeira vazia Não era pra abrir, eu brincando, gente Mas imagina que eu ia perder essa oportunidade Mas vamos fazer uma prece, né? Que as geladeiras fiquem cheias Vamos pedir, Santo Antônio Tá chegando no dia 13 Dai pão a quem tem fome E fome de justiça a quem tem pão Gente, brincadeiras à parte Eu quero dizer Realmente é bonito Uma peça, obrigado quem trouxe Mas O nosso grande desejo É que não falte mesa no pão Mesa no pão Manteiga no pão Que não falte pão Que não falte pão na mesa Por isso Vamos sentar um pouquinho? Vamos lá? Vamos lá, gente Esse momento não ia chegar, né? Tem pudim E agora tem pudim Obrigado, Deus Por tudo que o Senhor me deu Eu quero agradecer, gente A todos Teve gente que fez em particular também A todos do Hipercondo Que mandou aqui pra nós Mas se vocês pensam Ó, as fotos lá Dá uma olhadinha nas fotos Uma música que tem a ver com mesa Como é que era a mesa da tua casa? Gente, sério A mesa na minha casa Era desse tamanho pra um pouco mais E era sempre farta Não era chique Nunca foi de comidas sofisticadas A de vocês também Mas por exemplo A minha mãe Fazia macarronada Fazia frango E era a vontade Maionese Domingo pra mim, gente Domingo tem que ter maionese Domingo que não tem maionese Pra mim não é maionese Não é domingo Não é maionese Não é domingo Gente, tem que ter Tem que ter Mas vamos lá Um jantar pra Jesus Você já fez um Ó, não tô vendo a coxa de frango aqui Já roubaram meu frango daqui Já roubaram meu frango daqui Foi o Fobinho ali, ó Foi o Guilherme ou o Murilo Foi o Murilo Roubou o frango daqui Eita, mexe Outra coisa bonita Pra você que tem um pezinho na raiz sertaneja Olha as fotos lá Convidei Jesus pra jantar lá em casa Preparei o frango assado pro jantar Eu não tenho muito e tudo É muito simples Mas eu fiz de tudo pra lhe agradar Para o mundo e a mesa posta O que bateu na porta Corri a atender Era um mendigo Estava fofinho E pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora O que é que eu faço Se eu tirar um pedaço Ele vai perceber Mas tirei com jeito Uma coxa do frango E vem pro mendigo Pra ele comer Ele foi embora Dizendo obrigado E na sua mesa Nunca falte o pão É feliz o homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Eu entrei e fui conferir a mesa Para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez Pensei é Jesus que acabam de chegar Quando eu abri e vi uma criança Toda mal trapilha e de pé no chão Seus olhos pediam Além de comida Que eu também lhe desse Um pouco de abenção Fui até a mesa Peguei outra coxa Muito que depressa A criança comeu Vi a alegria Estampada em seu rosto Dando um sorriso Ela me agradeceu Muito obrigado Que Deus me abençoe E que em sua vez Nunca falte o pão É feliz o homem Que tem caridade E que traz o amor E me espantei Antes que eu explicasse Olhando em meus olhos Começou a falar Estou satisfeito Com as duas coxas Desse frango assado Que me preparou Hoje bati sua porta duas vezes Estava com fome E me alimentou Tudo o que fizeram Tudo que fizeram os pobres e pequenos O fará a mim Porque são meus irmãos É feliz o homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Tudo que fizeram os pobres e pequenos O fará a mim Porque são meus irmãos É feliz o homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Eu estava olhando aqui gente Não sei você de casa Dona Maria Pode comer ali ó Uba Como é que eles chamam ali É Povo mineiro Que é Queijo com goiabada É o que? Comeu e Juli Comeu e Juli E eu estou olhando aqui ó Mandaram Essa bolacha Minha mãe fez muito no forno É a bolacha Eu chamo de salmoneco Mas era Foi a mãe da Luciana que fez Dona Zenaide Obrigado E eu vejo tanta coisa boa aqui E sabe o que eu peço? Senhor Não deixe faltar na mesa Das pessoas comida Principalmente comida Eu diria que talvez é tempo de uma pessoa Abster-se de comprar uma calça Não trocar o celular Nem pensar E aquilo que fosse fazer Fazer um pouco de caridade Pode comer Vocês estão com fome Não tem problema não Vai meu filho Vai Conheço meu tio Ih gente Eu vou contar com vocês na viagem É né A mesma equipe não pode me deixar com fome Que diz que eu fico bravo Mas essa turma também não pode não Deixou com fome É ruim Eu estou olhando aqui Pode tirar a máscara Fih Come um pouquinho aqui Eu quero prestigiar Pode ficar na mesa por favor Eu quero Olha que quantas fotos lindas Dá tempo de você mandar ainda a sua foto Dá tempo Dá tempo de você mandar Hashtag live manzote Não parou agora não meu filho Você acha que eu estou terminando Mas moço Seu menino Estou não Então você manda Hashtag Ainda tenha benção com o santo Tem muitas emoções ainda Não sou o Roberto Calo Mas tem muitas emoções ainda Para você E olha As fotos aqui E você sabe que A meu ver Cada programa Para mim é muito emocionante Você sabe Muita gente pergunta Padre o senhor se prepara muito Para o programa Experiência de Deus Pode comer também ali Pode, pode Não precisa fazer fundo musical Não meu filho Eu sou mais fominha da turma Vai, vai Pode fazer seu lanchinho Que aqui dou conta eu Aí É o seguinte Pode, pode comer Pode comer Aí meu filho Muita gente me pergunta Padre Como é que funciona a história O senhor se prepara muito Para a experiência de Deus Afinal de contas A gente são 16 anos Você sabe o que é 16 anos Eu faço com muito amor Não vou dizer que todos os dias Eu estou com aquela Coração inflamado Sabe aquele coração assim que Tem dia que você vai Por amor a camisa E eu faço isso com muito amor E na verdade Eu tenho mais ou menos Ordenado as coisas Como que vão funcionar Mas é o Espírito Santo É a palavra de Deus E são as pessoas Que fazem o programa Por isso Eu quero trazer para você Que eu me emocionei muito Quando Eu atendi o telefone E eu disse Alô Mara E ela disse Alô Padre De onde você é? Eu sou de Ponte Alta Santa Catarina Foi no último dia 6 Veja lá Deus a abençoe Filha Você fala de onde Mara? Eu falo de Ponte Alta Santa Catarina Por que você está chorando Filha? Eu estou com meu filho De um mês e meio Na UTI Padre Oh Deus Ele foi diagnosticado Com hidrocefalia Ele fez a cirurgia Ele deu uma complicação E agora apareceu meningite Eu estou Sem chão Perdendo minhas forças Mas eu estou com fé Ele está no hospital? Sim Eu estou aqui no hospital Com ele Tá Ah você está no hospital? Estou Filha Oi Posso rezar com você? Sim Padre Muito Você está sentada De pé Você está como Ali no hospital? Eu estou aqui em pé No quarto Eu saí aqui no quarto Eu só quero visualizar você Eu quero Eu estou de pé Na janela De pé na janela Olhando para a UTI Oh meu Deus Mãezinha do céu Mãezinha do céu Eu te peço por essa filha Que está nesse quarto Olhando pela janela Olhando para a UTI O filho dela está lá dentro Filho tão amado Nossa Senhora Abençoe essa criança Abençoe essa mãe Nossa Senhora Cuide Vá do lado Lá na UTI Seja lento para esta mãe Seja feita a vontade Do teu filho mãe Mas se possível Peça a cura dessa criança Mas o que te pedimos Abraça essa mãe Sofrendo E cuide dessa criança Oh Maria Ponte Mara Oi Eu te abençoe Viu filho Amém Você vai ficar no meu coração O dia inteiro hoje Amém Amém Muito obrigada mesmo Força Força Deus abençoe Volto já É E São coisas do programa E ela não ficou só naquele dia Sabe Eu aprendi que eu me sinto responsável Por todos os que ligam Por exemplo Esse ano eu não estou fazendo eventos fora De repente você não vê importância nessa live Mas é o meu coração O meu coração Eu combinei com a equipe Vamos fazer uma live para as mães Nós somos um dos primeiros a Começar essa história Não importa Mas a questão é Para você É o que nós da obra evangelizar Podemos oferecer hoje Eu não sei Se está na altura Das suas expectativas Mas nós estamos oferecendo O nosso melhor Fico feliz Olha que coisa mais linda É Eu estou vendo aqui no meu celular Eles estão me falando que Tem gente fazendo declaração de amor Ó Tem gente me ligando agora Mas por favor Ligar agora Eu não consigo atender E você sabe que Me vem vontade de cantar uma música Se me permite Porque eu estou olhando aqui ó Estou olhando a decoração Eu sou muito de coração Na minha casa Não tinha dois quadros Separados assim Mas tinha um quadro Sagrado coração de Jesus Nossa senhora Olha o baleiro gente Imagina uma criança aqui Com um baleiro desse Meu Deus Estou vendo os adultos depois Já estão tudo olhando Estou vendo aqui ó Isso aqui é minhas irmãs Joana Nica Maria Aparecida Jandira E não foi uma foto posada Foi na casa da Joana Aqui Faltou a foto do meu avô paterno Peço desculpas Eu não consegui Tenho Mas não deu tempo Minha avó Matilde Meu avô Jacomo Tem a Letícia O João E aqui minha mãe Meu pai Minha mãe Meu pai E tem uma música Se meus irmãos Estiverem acompanhando Sobrinhos Que eu falo Que a gente cantava Eu não sei vocês As fotos de vocês Até quando vocês colocaram Obrigado quem fez uma homenagem Tem como voltar As minhas fotos Ou é difícil Olha lá Minha mãe Eu No dia da minha ordenação Chorei Que Deus o livre Dando a primeira comunhão Primeira comunhão Como padre Eu dei pra minha mãe E pro meu pai Ó me arrepia Você não tem noção Minha mãe Meu pai Ô tempo Foi no meu diaconato Isso aí Vamos lá Tem mais Deixa rodar Me deu cálice É aqui Tem como parar Meu Deus Olha o cabelo Aqui minha mãe Meu pai Tava com o cabelo Tem problema não Mas eu quero cantar Pra mim Pra todos Minha família vai saber Por que eu vou cantar Essa música E vou cantar Aqui nesse cantinho Ouvindo murmurar Das cachoeiras Das águas que desagam Nas pedreiras São as mais belas horas Que existem em minha vida Ver a madrugada Nascer florida As árvores balançam calma Seus fortes galhos As folhas de frio Gerem sem agasalhos E os passarinhos Põe-se a cantar E a deslumbrar E de longe assistem O sol raiar Quando o sol descampar Lá no horizonte Os passarinhos Voltam aos seus ninhos A lua no céu tristonha Mãe da serração Mãe da serração Enche de esperança Ouvindo murmurar Ouvindo murmurar Ver a madrugada Ver a madrugada Nascer florida As árvores As árvores balançam calma Seus fortes galhos As folhas de frio As folhas de frio Gerem sem agasalhos E os passarinhos Pois se a cantar E a deslumbrar Bem de longe assistem O sol raiar Quando o sol descampar Lá no horizonte Os passarinhos Os passarinhos Voltam aos seus ninhos A lua no céu tristonha Há uma acerração Se você soubesse Quanto nós cantávamos essa música Embaixo de uma parreira de uva Terminava o almoço Meu cunhado pegava o sanfone Minha mãe dançava 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 Minha sobrinha era viva E a gente Era tão gostoso Natal Novo Como da saudade Até hoje Quando eu vou na casa Da minha mãe Do meu pai Tem um cheiro O cheiro da minha mãe O cheiro do meu pai Meu pai Muitos conheceram Parcerão Se ele tivesse vivo Que ele andava por aqui Ele estava sentado ali No primeiro lugar Minha mãe Minha mãe é uma mulher Uma mulher que rezou muito Criou os filhos Criou os netos Criou os filhos Praticamente criou o Alexandre Praticamente criou a Letícia Giane, João Carlos era tão difícil mas ela dizia que ela queria ver os filhos casados ela queria ver os filhos formados, depois Deus podia tirar a vida dela meu irmão mais velho casou doutorio Carlos com a Virgínia José Jacomo com a Águeda impressionante eu fui ordenado no ano de 95 depois minha mãe foi se apagando morreu no ano 2000 mas eu agradeço muito pai e mãe que eu tive aqui estão minhas irmãs que são também minhas mães por isso essa música você não tem noção quando ela mexe lá atrás é como se aquela parreira tivesse aqui de uva a sanfona tocando sabe é a história da gente um beijo minhas irmãs um beijo meus irmãos e agora minha família aqui né desculpa eu odeio eu tenho pavor de chorar em público mas deu muita saudade quando o sol se esconde lá no horizonte os passarinhos voltam aos seus ninhos a lua no céu desponta a alma acerração enche de esperança meu coração meu coração se me permite se me permite dizer você tem tua mãe viva teu pai mostre tudo que você pode por ele por mais que a gente faça tanta coisa depois fica a pergunta e não podia ter feito mais essa música que eu vou cantar agora vocês percebem que sou muito família talvez por isso que essa música que vem proteja minha mãe ela fala de nossa senhora mas de uma forma até doída como alguém disse esses dias e eu compus junto no carro com vocês vamos cantar nossa senhora vai vamos lá obrigado já tantas vezes oh Maria o teu nome eu chamei tantas vezes oh Maria teu socorro implorei muitas vezes na torneta o teu nome desejei e buscando em ti refúgio Santa Mãe eu encontrei oh Santa Mãe se acaso eu cair não me deixe desistir me ajude a levar a minha cruz oh Santa Mãe trago aqui os meus pedidos me proteja eu vos suplico nos caminhos que me levam a Jesus nas angústias oh Maria em ti busquei intercessão na incerteza oh Maria me prostrei em oração nos momentos de tristeza no rosário eu me apeguei e em cada ave Maria lindas roças sofertei oh Santa Mãe se acaso eu cair não me deixe desistir me ajude me ajude a levar a minha cruz oh Santa Mãe trago aqui os meus pedidos me proteja eu vos suplico nos caminhos que me levam a Jesus oh Santa Mãe se acaso eu cair não me deixe desistir me ajude a levar a minha cruz oh Santa Mãe trago aqui os meus pedidos me proteja eu vos suplico nos caminhos que me levam a Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte se está gostando se está gostando da live chama outras pessoas eu tinha creio que 12 para 13 anos e eu já lidava com a arte foi quando me pediram para declamar um poema no dia das mães é verdade que tem muitos poemas muito lindos maravilhosos de autores famosos mas hoje eu quero declamar o poema que eu declamei para minha mãe e para todas as mães que estavam presentes é para você para você que está em casa falando com você vai no refrão sim pegue a viola e a sanfona que eu tocava põe o bule de café em cima do fogão e fogão de lenha e uma rede em navarão com pinhão foguinho arrume tudo mãe querida o seu filho vai voltar mãe eu volto a te ver na antiga sala onde uma noite te deixei sem fala dizendo a Deus como quem vai morrer e me viste sumir pela neblina porque a sina das mães é esta sina amar cuidar criar depois perder perder o filho é como achar a morte perder o filho quando grande e forte que já podia ampará-la e compensá-la é mãe mas nesse instante uma mulher bonita sorrindo o rouba e a velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-la mãe assim parti e nos abençoastes fui esquecer o bem que me ensinaste fui para o mundo me deseducar e tu ficaste num silêncio frio olhando o leito que eu deixei vazio cantando uma cantiga de nilar hoje volto coberto de poeira e te encontro quietinha na cadeira cabeça pendida sobre o peito quero beijar-te a fronte e não me atrevo quero acordar-te mas não sei se devo não sinto que me cabe esse direito o direito de dar-te esse desgosto de te mostrar nas rugas do meu rosto toda a miséria que me aconteceu é mãe quando vires a expressão horrível da minha máscara irreconhecível minha voz rouca murmurar sou eu ah mãe oh mãe eu bebi na taberna dos cretinos eu brandi o punhal dos assassinos eu andei pelo braço dos canalhas eu eu fui jogral em todas as comédias eu fui vilão em todas as tragédias eu fui covarde em todas as batalhas ah mãe eu te esqueci as mães são esquecidas vivi a vida na verdade vivi muitas vidas e só agora quando chego ao fim traído pela última esperança é só agora quando a dor me alcança lembro quem nunca esqueceu de mim não eu devo voltar a ser esquecido mas que foi de repente ouço um ruído a cadeira arranjeu é tarde agora minha mãe se levanta abrindo os braços me envolvendo no milhão de abraços René do Graças diz meu filho e chora e chora e chora e treme fala e ri parece que Deus entrou aqui em vez de um último dos condenados e o seu pranto rolando em minha face quase que como o céu me perdoasse me limpasse de todos os pecados mãe mãe nos teus braços eu me transfiguro lembro que fui criança que fui puro sim mãe eu tenho uma mãe e essa aventura é tanta que eu compreendo o que significa o filho é pobre mas a mãe é rica o filho é homem mas a mãe é santa santa que eu fiz sofrer envelhecendo mas que me beija como que agradecendo toda dor toda dor que por mim foi causada mãe mãe dos mundos onde andei nada te trouxe mas tu me olhas num olhar tão doce que não tendo nada não te falta nada dia das mães é o dia da bondade maior que todo o mal da humanidade purificada no amor fecundo por mais que o homem seja mesquinho enquanto uma mãe cantar junto ao bercinho cantará a esperança para o mundo obrigado mãe obrigado Obrigado minha mãe por tudo que eu sou Obrigado mãe que tanto se sacrificou Fez tudo pra me ver feliz Capaz de até mover por mim Muito obrigado por me amar assim Obrigado minha mãe por tudo que eu sou Obrigado mãe que tanto se sacrificou Fez tudo pra me ver feliz Capaz de até morrer por mim Muito obrigado por me amar mar assim si sim Que privilégio de poder lembrar essa poesia depois de tantos anos e hoje foi pra você que tá comigo nessa live O que aconteceu aí, gente? O que é que vocês estão discutindo aí? Jean está com fome, parece que é isso Jean está com fome, está desesperado, já vai Jean, já vai, calma meu filho Depois a gente faz 3, 2, 1, atacar Mãe de todas as mães, Maria É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De chiveira Ou de ló Essa vida Cumprida A só Sou caipira Vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Na escura e fundo ao trem Da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe Minha mãe solidão Sou caipira Sou caipira Minha vida Minha mãe solidão Me disseram Me disseram que eu viesse aqui Pra pedir de Romar e prece mais desabentos Com a mão sem rezar, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou Caipira, vira fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o rei da minha vida Sou Caipira, vira fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o rei da minha vida Parece que eu tô ouvindo milhares de pessoas cantando esse refrão Que é um hino, um amor a Nossa Senhora E que uma música muito importante na minha vida Porque eu sou um milagre de Nossa Senhora Aparecida Eu quero mandar um beijo pra você, mãe E já estendo também pro pai E te agradecer por nunca ter desistido da minha vida E foi quando aos três meses de idade Fizeram uma promessa pra Nossa Senhora de Aparecida Pra que se eu curasse, fosse curado de uma forte infecção hospitalar Uma bactéria que já sobrevivia a todos os medicamentos A todos os procedimentos E foi a minha mãe que já havia perdido o primeiro filho Ela fez uma promessa Ela confiou com que ela fosse pro santuário de Nossa Senhora Aparecida E eu fiquei com os meus padrinhos E ela até lá foi fazer essa promessa Que se esse filho fosse curado Seria consagrado toda a sua vida A nossa mãe Aparecida E é por isso que toda vez que eu canto essa música Toda vez que eu tenho alegria de dividi-la contigo É o meu agradecimento a Nossa Senhora Aparecida Que me confiou a vida E aqui estou, fazendo o que eu mais amo Cantar e fazer com que a minha voz chegue ao seu coração Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da nossa vida Amém Amém Pode vir, ministro Pode vir Vem a gente Cadê os corações Sabe aquele dia mais perfeito Sabe aquele sentimento bom Assumem vocês Sabe agora A gente acorda E olha É o tempo de você chamar um amigo Você chamar As pessoas Venha, venha junto Parabéns ao doçantismo Pode entrar, pode entrar Pai, venha junto A gente acorda 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 Amor, amor, seja onde for, amor, amor, coração a Deus, prisão de sentimento, hoje só vou espalhar amor, vou espalhar amor. Amor, amor, seja onde for, amor, amor, coração a Deus, prisão de sentimento, hoje só vou espalhar amor, vamos simplesmente mandar o coraçãozinho aí na transmissão, faz aquela chuva de corações, mais corações, mais corações, o seu coração, manda ele. Sabe aquele dia mais perfeito, sabe aquele sentimento, sabe quando a gente acorda tão feliz, que distribui abraços com aquele sorrisão. E eu, tô assim ultimamente, e eu, vendo a vida diferente, tenho força de carinho, e a ti o primeiro te amo, te amo. Amor, 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 seja onde for, amor, amor, coração a Deus, prisão de sentimento, hoje só vou espalhar amor, vou espalhar amor. Amor, 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 seja onde for, amor, amor, coração a Deus, prisão de sentimento, hoje só vou espalhar amor, vou espalhar amor. Amor, 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 seja onde for, amor, amor, coração a Deus, prisão de sentimento, hoje só vou espalhar amor, vou espalhar amor. Amor, 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 coração a Deus, prisão de sentimento, hoje só vou espalhar amor, vou espalhar amor, vou espalhar amor, vou espalhar amor. E acredito que todas as mães ficarão felizes, enquanto nós cantamos para receber o Santíssimo, ainda dá tempo de você chamar alguém para rezar, e a bênção hoje é para as mães e para as famílias. Soberano Deus, cantemos o refrão! Vá frente nas batalhas, faz-me forte e fiel, se eu cair, me ajude a levantar, e quando a cruz pisar, faz-me resistir. Soberano Deus, derrube as praias, vá frente nas batalhas, faz-me forte e fiel, se eu cair, me ajude a levantar, e quando a cruz pisar, faz-me resistir. Soberano Deus, é soberano Deus, é soberano Deus, venham os anjos, venham os anjos pra louvar, venham os anjos pra louvar, Juntem os anjos pra louvar, venham os anjos pra louvar, venham os anjos pra louvar. Pessoas que pediram, gente, são muita gente, mas eu quero que você saiba que todas as intenções das fotos que mandaram, mas pessoas que pediram, por exemplo, a Cristina que pede todos os trabalhadores, a Lúcia que afasta falsas amizades, a Adele, gente, muito caso de morte, eu estou impressionado, Salete que está agora com medo de morrer, pedindo perdão, o filho, o marido que sofreu AVC, o irmão que está viciado no crack, Suzana que o pai está com depressão crônica, Jan pela mãe que está vencendo o coronavírus, meu Deus, é muito sofrimento, Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, E vamos juntos, podemos ficar em pé, e eu quero que todos me ajudem na intercessão agora, Rezando por aqueles que mais precisam nessa hora, pelas mães, então repitam comigo, Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Abençoai a todas as mães, As mulheres que desejam o dom da gravidez, Que tomem posse, Volta ao Santíssimo, Esse é o principal agora, Abençoai Senhor todas as mães, Abençoai Senhor todas as mães, E todas as mulheres que querem o dom da gravidez, E todas as mulheres que querem o dom da gravidez, Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Abençoai, Abençoai, Santificai, Santificai, Todas as famílias, Todas as famílias, Tenha misericórdia daqueles que padecem nos hospitais, Tenha misericórdia daqueles que padecem nos hospitais, Tenha misericórdia dos desempregados, Tenha misericórdia dos desempregados, Dos trabalhadores, Dos empregadores, dos empregadores, Jesus, das Santas Chagas, que uma gota do seu sangue redentor, recaia sobre o enfermo, amém, soberano Deus, para concluir, derrube as muralhas, vá frente nas batalhas, faz-me forte e fiel, se eu cair, me ajude a levantar, e quando a cruz pensar, faz-me resistir, soberano Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos com simplicidade, estenda a tua mão e toca Jesus, escute esse apelo, estenda a tua mão e toca, põe tua mão e cura, estende a tua mão, já preparando para a bênção, estenda a tua mão e toca Jesus, obrigado Senhor por todos os que estão conosco até agora, estenda a tua mão e toca sobre todos aqueles que mandaram as suas fotos, que mandaram suas intenções, os que estão acompanhando pelo Youtube, pelo Instagram, pelo Facebook, pela televisão, mas de modo particular, toque nas mães, conforte as mães, abençoe as mães, abençoe as mães, vivas e falecidas, digam o nome da sua mãe agora, Persilha, Persilha, o nome de sua avó paterna, Letícia, da sua avó materna, Matilde, agora digam o nome de algumas mulheres, que foram importantes na sua vida, que você lembra, nós vamos pedir a bênção para elas. As vivas nós te pedimos saúde e paz, amor, concórdia, as falecidas nós pedimos, Deus, dá-lhe Senhor o descanso eterno, descanse em paz, dá-lhe Senhor o descanso eterno, descanse em paz, amém, 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 amém. Deus, 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 Deus e a Jesus o Salvador ao Espírito exaltemos a trindade eterna ao Deus o digno temos alegria do louvor ao Deus o digno temos alegria do louvor e o céu lhe destes o pão, aleluia e contém todo sabor, aleluia oremos ó Deus que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue experimentemos sempre em nosso eficácia redentora por Cristo Senhor nosso amém essa benção eu quero dar por todos os que se empenharam para essa live e aqui eu não quero citar nome algum mas que todos que a benção de Deus seja redobrada na vida de vocês e da família obrigado mas também por todos os que estão até agora acompanhando inclusive se está em casa abra tuas duas mãos e encha suas mãos de bênçãos mas enche nem fique com a mão assim ó fechadinha abra que é um punhado cheio Deus enche você de bênçãos filhos e filhas louvemos ao Senhor nosso Deus cantemos louvado seja o Senhor louvado seja o Senhor louvado seja o meu 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 Senhor Pelo sol e pela lua, pelas estrelas no fim do ano e cruz, pela água e pelo fogo, louvado seja o meu Senhor. 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 Amém. Filhos, eu quero dizer que noite maravilhosa. Para você, não sei como foi, mas nós aqui oferecemos com todo amor para você. É uma forma de, no meio de uma pandemia, o ficar em casa, nós oferecermos essas orações, essa alegria. Eu não sei como você recebeu. E nós fizemos com muito carinho para você, mãe. Para você que é associado, para você que não é associado. Inclusive, ainda é tempo de se tornar um associado agora pelo QR Code, ligando 041-321-6060. E é também pelo site. Mas eu digo assim, obrigado Senhor, por eu estar aqui, podendo oferecer a todas as mães. Obrigado, mãe, por todo o teu amor. E olha, continuemos juntos na obra evangelizar, é preciso. Certamente, você percebe a seriedade de todos aqui. Então, nos ajude a levar o evangelho. Quem sabe, no próximo live das mães, talvez pegue moda, mesmo que a pandemia termina, na sua cidade, esteja com o canal aberto. Nos ajude a abrir mais um canal, a manter todas essas pessoas. Meus irmãos, as fotos, mais uma vez. Muito obrigado a todos que mandaram, gente. Todas levaremos no altar do Senhor. Que bom, né? E eu diria, no final, que todos tenham um sono tranquilo. Um sono dos justos, como pede o Senhor. Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou. Obrigado, mãe, que tanto se sacrificou. Fez tudo pra viver feliz, capaz de até morrer por mim. Muito obrigado por me amar assim. Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou. Obrigado, mãe, que tanto se sacrificou. Fez tudo pra viver feliz, capaz de até morrer por mim. Muito obrigado por me amar assim. Até o próximo evento. Obrigado, minha mãe. Obrigado a todas as mães. Obrigado a todos os prefeitores. Obrigado a todos os associados. Obrigado a todos que colaboraram. Os nossos patrocinadores. Capaz é morrer por mim. Muito obrigado por me amar assim. Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou. Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou. Obrigado, mãe, que tanto se sacrificou. Fez tudo pra viver feliz, capaz de até morrer por mim.